MÚSICA 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 Esse cerco aqui, vou posicionar toda essa galera pra frente. MÚSICA Beleza, estão brigando em duas frentes aqui. MÚSICA Tentando não fazer a micro, quero ver se eu consigo limpar esse setor dele aqui, tirar ele de ação. MÚSICA 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 Sempre estou com problema de casas. MÚSICA 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 Bom, eu vou colocar uma galera do outro lado agora. muito... fazer muito britons. Vou pegar essa pedra aqui. Tem apenas uma relíquia. Ele não pegou as relíquias. Você dá uma limpar aqui pra ele poder transitar, então. Tem que tirar ele desse lugar ali. Hora de juntar a army. Cop 225. Cop 225. Quero ver se eu consigo tirar esse setor ali. Tem muita coisa do outro lado. Caso não rende. Aí não tem o mercado. Tem que fazer o mercado também. Limpando esse setor. Vou tentar pegar aquele caçado dele ali, galera. Aqui a gente tem que fazer, então, manualmente mesmo. Agora o meu jogo começou a dar uma melhorada. Olha só, ele tá ali agora com seus trebuchets. Pegar aqui com o britons. Quebrar aqui as trebuchets dele. Ele vai conseguir derrubar meu castelo. Eu vou ter que repor. Não vou pegar tudo. Não vou pegar tudo. Rápido? Estamos aqui mais skirmishers. Pronto. É um jogador persistente, chato Fazer uma alocaçada mais pra trás, então Vamos até avançando, tem que ser um por um Fazendo um gerenciamento aqui pra cima Fazer aqui um portão Quero tentar pegar aquele castelo dele ali, chato Olha a quantidade de coisa que ele tem ali Vai ser difícil de passar aqui na esquerda, eu vou ver se eu trago mais ali também Britons Seriam os long balls, logicamente Casas Tá pegando uma pegada só aquele castelo dele, vou tentar pegar esse setor aqui da direita Ele não pegou as relíquias ainda, mancada dele Beleza Beleza, a gente tem aqui então Um setor mais pronto Tentando aqui pessoal Abrir caminho Pegando aqui os long balls Pegar de longe aqui essa galera Olhem só, tô tentando mirar manualmente mesmo Ele vai tentar mirar e eu vou tentar... Olha só o que eu vou fazer aqui, uma chuva de... Pra cima dele Ele tá tentando mirar e não vou deixar Eu consigo pegar o castelo dele daqui Melhor ainda Tá tentando entrar do outro lado, então eu vou fazer uns cavalos aqui pra mim quebrar tudo do negócio lá Faz aqui uns halbargeres também Eu vou tentar pegar um lado pra depois pegar o outro Ele tem muita coisa lá E aí? E aí? E aí? Vou dar uma avançada aqui galera Olhem só Ele tá perdendo o a arm dele Tá perdendo tudo aqui Beleza, aqui é esse setor Que a gente tá tentando ganhar, então É aqui que eu atrebochei alguma coisa Tô levando todo mundo ali, pessoal Tentar tirar uma parte importante do jogo dele aqui Tentar agora então levar lá Mais long balls Tentar repor, então agora aqui mais long balls lá Vamos avançar esse povo aqui Jogo difícil Vou vender um pouco de pedra Trabalhar então agora com unidades mais baratas Olha só, ele tá focando lá forte Daqui do outro lado agora Beleza Levar esse povo pra lá então Hora de fazer então a arquearia aqui Mais recuada Tem muita coisa aqui Inclusive eu vou levar os trebuchet lá Ele perdeu força do outro lado e agora tá forçando no outro Um jogador muito persistente Ele tá ali com as trebuchete dele inclusive Vou pra cima daquelas trebuchet ali galera Consegui, olha lá, consegui o meu objetivo que é quebrar as trebuchet Boa Boa Vai cair a segunda trebuchet Vai quebrar ele no meio Tô perdendo muito army Fazer cavalo leve Tem muita coisa ali Derrubou muito army meu Vou pegar aqui agora mais Cavalo leve Chega aqui galera Beleza Quebrar aqui outras coisas Jogo difícil Agora ele tá fazendo um castelo ali no outro lado Ele insiste de todos os lados Cidadão aí Vou pegar esse castelo dele aqui Acredito O recuo dele aqui já foi Eu só tô jogando defensivamente Eu não consigo me organizar pra ir pra cima dele Não vale mais o castelo dele Beleza Vamos dar uma ajeitada aqui agora Preciso de ouro Vai quebrar aquele castelo dele lá Não sei não que ele tem tanto long ball Ele tá pegando muito gold Mandatão? Mandatão? Equilão Não sei se esse povo aqui agora Vou posicionar melhor que o meu army Ele tem... Pode ver Ele tem muito long ball Não sei da hora que ele tá teando tanto long ball galera É muito long ball mesmo Ele tem muita unidade à base de ouro Quebrar lá aquelas Pegando ali as coisas dele Pegando agora também mais lights Quebrar isso aqui Tô tentando priorizar unidades mais baratas Pegar a madeira lá em cima com essa galera aqui Beleza Beleza Tentar pegar aquele castelo dele e ir agora Trazer esse povo de volta pra cá Jogo muito difícil Quantidade de coisa que o cidadão tem ali Pegar o castelo dele ali agora Levar todo esse povo pra direita lá Tem muita coisa ali Muita mesmo Aquele castelo dele vai cair Ele tá começando a forçar de novo aqui na parte superior Ao menos o caçador Ao menos o caçador caiu Começar novamente a enfocar então Olhem só A quantidade de coisa que esse cara tem Cidadão joga bem Tem aqui Então temos aqui bastante Light Toda hora ele tenta ir de um lado Ali um ataque então Tô sem gold Tá tenso Faz tempo que eu tô sem gold Ele também não tem gold Não sei de onde ele tá tirando tanto gold Certamente que ele não tem uma economia melhor que a minha Mandato Bullden Pegar aqui então galera Essa Cidadão ali Beleza Eu vou ver se eu consigo avançar ali agora então Alguma coisa naquele setor Vou ficar aqui no morro Vou levar a view lá agora pra construir base Consegui ali então agora Dar uma organizada Agora eu vou dar uma murada aqui de novo Nesse setor Estão pegando aqui do outro lado também agora Colocar alguns skirmishers ali Recuar Vamos ter que recuar Ele tá vindo ali com suas Olha só Ele tem muito daqueles mandonel Boa Agora a gente vai dar uma Uma reposição ali Tentar ganhar esse terreno aqui galera Vou tentar avançar agora por aqui Vou levar esse povo pra cá Vou levar agora também lá Cavalos O jogo na paciência Vamos levar esses trebuchets pra aquele lado também Vou forçar todo o meu jogo agora Vou tentar compenetrar ele por aquele setor Inclusive vou tentar fazer um muro mais reforçado aqui ainda Vou tentar agora começar a ser mais objetivo Soltar esses trebuchets daqui Esperar ali a chegada dos meus trebuchets Não vieram Vamos mandar pra lá Ele tem toda uma base avançada ali Ele tem toda uma base avançada ali Beleza Trazendo meus trebuchets aqui Fazer aqui muita coisa Começar a ganhar terreno aqui Vou inclusive fazer um muro federal do outro lado Pra quando ele entrar lá Ele não conseguir entrar galera Concentrar isso aqui só no lado Vou levar todos esses trebuchets pra lá inclusive Beleza Tem muito view pegando madeira Tem 29 mil Tem muita coisa chegando aqui agora Quero ver minhas trebuchets ainda Se estão lá Fazer aqui galera Mais um muro aqui Pra atrapalhar a vida dele Minhas trebuchets não chegam nunca Beleza Vamos quebrar aqui mais outro Os negócios de cavalo aqui Fazendo aqui mais lights Eu vou tentar forçar todo mundo Por aquele setor ali Tirar aquele castelo dele de circulação Agora ele não espera Que eu tenha tanta coisa desse lado Vou pegar essa pedra aqui Murar Isso que eu queria Eu queria saber o que ele tem ali Pode pegar pesado Eu vou tentar fazer toda a puxada Da direita pra esquerda Pronto Eu tô no morro aqui Que eu tenho vantagem também Chegar aqui em todo o anjo agora Cris Eu vou mirar ali naqueles Mangonel dele Não vou deixar ele pegar Quebrar todas elas Agora eu tô pegando aqui Avançando o jogo Acho que eu tô dando prejuízo federal Aqui pra ele Beleza Vamos voltar no castelo Perdi bastante coisa Mas A gente controlou bem o jogo Tô perdendo ali Bastante coisa Fazer aqui lights Vou vender inclusive A minha pedra Fazer aqui um Um muro federal Que ele não vai mais entrar Beleza Beleza Ele tem agora então Meu padre ali Vou aproveitar Pegar uma segunda relíquia Começar aqui Forçar então Por esse setor ali galera Agora Começar a dominar esse jogo Vamos ver Ele tem mais alguma coisa Aqui pra direita Levar todos os meus views ali Vou botar essa galera Pra ficar ali mais parada Pegar lá A segunda relíquia Olha só o que eu encontrei ali Beleza Vamos pegar aquelas duas Ali então Tem o restante das coisas dele ali Vamos avançar todo mundo pessoal Aqui nesse setor Eu não vou deixar mais entrar Estou reorganizando aqui O meu army ainda Estou murando tudo Como vocês podem ver aqui Evitado ele Tentar entrar de novo aqui Ele não vai entrar mais por aqui Não vou deixar Muito muro mesmo É pra sacanear mesmo Beleza A gente já tem então Bom Vamos agrupar todos os meus Pegamos ali a segunda relíquia Então Ele não pegou as relíquias Eu vou aproveitar E vou pegar então as relíquias Eu vou levar de volta ali Na igrejinha Vamos pegar agora O terceiro castelo dele ali Faz aqui mais um Lumber Camp Muitos views parados Tenho pouca comida ainda Não tá aquele polvo ali pessoal Tenho bastante skirmisher Quantidade de coisa dele ali Ele tem muita coisa É bastante mesmo É insana Temos que pegar ali Priorizar Pegar Aquela unidade de ser No caso ali As longas Estou mirando nelas É a minha prioridade Não tá acertando Vamos lá Aí queimei a primeira Não me tirou muita pop Mas acho que ele perdeu mais Vamos lá Beleza Hora de repor ali Inclusive ele conseguiu ganhar O combate principal Vou repor agora Com muito skirmisher Continuar mirando nele ali Tá muito longe A minha reposição Tem que fazer uma reposição De arma Ele também deve estar repondo Agora Eu faço skirmisher Ele não faz skirmisher Ele é antes de jogar Ele não gosta de jogar Com skirmisher Olha lá Ele tá vindo com mais um Fazer aqui mais cavalo Galera Um combate bem difícil É burocrático mesmo Difícil Estou soltando aqui Mais coisa Não sei Dando que ele tem Tanto gold Fazendo aqui Alguns logballs Meu army tá muito longe Minha pop não rende Vender aqui agora Então pra pegar E fazer longball Galera A briga vai ser ali mesmo Tentando repor Aqui Ele tá tentando Vou tentar pegar aquele Aquele Vou abrir aqui meu army Fiz ali uma micro Pra pegar ele Desprevenido Tô repondo bem Agora meu army Pop 200 e pouco Depois eu vou dar uma avançada Melhor ali Eu preciso de comida Fazendo aqui E umas comidas Beleza Eu vou tentar então agora Fechar aqui meu Tô com meu Com meu exército Recuperado Puxar mais uma galera Que deve tá aqui parada Tentar pegar o castelo dele Agora Tô fazendo aqui mais lights Tentar fazer então Aqui agora Verificar aqui Fazenda Que tá muito parada Minha eco Peguei todo esse terreno ali GG Então isso dali Depois de muita briga Foi muito gerenciamento Pra conseguir pegar E o cidadão tinha um mapa maior Então a gente conseguiu Isso daí Uma vitória galera Então é isso aí Vamos conferir aqui Os status da partida Ele pegou inclusive Mais comida que eu Mas ele Inclusive ele matou Mais que eu também Inclusive ele pegou Muito mais ouro que eu Mas eu fiz ali Um jogo mais barato E acabei levando Então é isso aí galera Caso tenham gostado do vídeo Comentem Deem o like E até a próxima Tchau 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 Tchau